Economize seu tempo e trabalhe com o Steel Frame. Com o Steel Frame você tem uma redução de tempo considerável na sua construção. Isso porque a gente fala de uma montagem muito mais rápida e além disso o material de construção a seco, ou seja, não precisa esperar secar nada. Além disso, com o Steel Frame você tem uma eficiência na logística muito grande. A gente tá falando de um menor volume de material e uma entrega just in time. Quando eu falo de obras de Steel Frame eu falo que eu tenho uma redução de tempo considerável e de retrabalho também porque a gente tá falando de uma construção industrializada. Ou seja, menos desperdício, menos retrabalho, menos perdas na sua construção. E por último você tem uma facilidade na execução muito grande. Quando a gente fala de materiais pré-fabricados que já vem cortado, identificado a mão de obra se torna muito mais simples de ser executada e basicamente qualquer tipo de profissional da construção civil tradicional consegue executar. Dessa forma você vê que o Steel Frame acelera a construção, diminui os prazos a partir dos projetos mais precisos e dinâmicos que a gente tem na obra. Agora conta pra mim, você já conheceu o sistema Steel Frame ou não?